E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Celinho, 10, Leo Lima, 9, Marques e 7, Souza! Agora a escalação do americano com o Kiko Menezes. O americano joga hoje, Luiz, com o Charles, número 1, Anderson Luiz, 3, Rogério, 4 e Laerte, 5. São os três zagueiros no esquema 3, 5, 2. No campo vem com o Chiquinho, 2, Luciano Netter, 7, Baiano, 8, Ronaldo, 10 e Marcos Lucas, número 6. E na frente jogam Fabrício Carioca, com a número 11 e Marcelo Carioca, número 9. O técnico é o Gaúcho. Agora você confirma o trio de arbitragem. O árbitro é Samir Yaraque. Seus assistentes, Ednei Guerreiro e Elson Passos. Olha, Luiz, uma modificação no time do Vasco, a entrada do Rogério Correia. E colocando o Henrique no banco, o Henrique que passou quase todo o campeonato como titular. E o Rogério aproveitou bem essa oportunidade, até porque é um jogador que tem um passe bom. E é um jogador que quando tem a possibilidade, ele não se limita únicamente, exclusivamente, a fazer o seu trabalho defensivo. Ele se lança ao ataque porque tem uma boa visão de jogo. Vai começar o primeiro tempo, saída do Vasco da gama. Suiz ainda não apitou. Agora sim, apitou o Cedero, apitou com 3 jogadores do Vasco já no campo do americano. É, porque ele fez a menção de apitar, os jogadores do Vasco correram, né? E ele não apitou. Apitou alguns segundos depois e tinha jogador do Vasco, já estava a mais de 15 metros da linha central. Então começamos bem? É, não começamos bem. Tomara que isso não atrapalhe, não, porque já bastou, né, Luiz? Tudo que eu acho que tinha que acontecer com o arbitragem, aconteceu. Espero que hoje aqui seja um arbitragem mais tranquilo. Marcelinho está em grande forma, Marques toca no meio. Vem Léo Lima, vem o Vasco para o seu primeiro ataque. Léo Lima adiantou demais, dividiu, caiu. Marcada a falta. E o Vasco já tem, no primeiro minuto, Júnior, um lance de falta com o Marcelinho. É, não é tão perto, né, Luiz? A falta é como o Marcelinho gosta, né? Mas ele está numa fase tão boa que essa distância aí tem grandes probabilidades ali. Marcelinho que dos seis marcados, dois foram de falta e um de cabeça. Marcelinho batendo falta para o Vasco da Gama. Zero Vasco, zero americano. Temos um minuto no primeiro tempo. O Vasco marcou gols em todos os jogos nesse campeonato estadual. Marcelinho bateu. Tiro de meta para o Charles. Tiro de meta para o Charles. E o Marcelinho não gosta, porque ele é que gosta de ajeitar a bola lá. Tem a cara... Agora voltou para frente de novo. E o Samir deixou. Marcelinho bateu. Bola cruzada. Charles. Por via das dúvidas do Charles, com a dúvida se a bola sairia ou não, cedeu o escanteio. Luiz, um detalhe interessante é que no placar do Maracanã, até pouco tempo atrás, estava escrito guerra, não. Uma campanha aqui do pessoal do Maracanã contra o possível ataque dos Estados Unidos ao Iraque. Primeiro tempo, cinco minutos. Léo Lima batendo o escanteio para o Vasco. Cobrança bem aberta na direção do Alex. Olha só o que fez o Anderson Luiz. E o Marcelinho pediu para trocar a bola. Marcelinho batendo aqui na direita. Ele pega de trivela, de três dedos. Marcelinho batendo o escanteio para o Vasco. Na pequena área, o desvio para trás. Grande cobrança do Marcelinho, grande lance. Léo Lima tocou de cabeça. Essa bola bem batida no primeiro pau é mortal, Luiz. Porque qualquer desvio, está vendo? Ficou já o Charles sem pai nem mãe. E se o Marcos tem dez centímetros a mais, ele botava ela lá dentro. E ele ficou com certo receio de bater na baliza também. Ele ficou preocupado com a baliza. Já teve uma fratura no ombro. Olha lá, ele botou a mão, olha lá, tentando esforçar. Marques jogou uma partida e meia no início do campeonato. Teve uma fratura no ombro e desfalcou o Vasco durante todo o restante da Taça Guanabara. Olha o Marques. Marcelinho dispara, o ataque é perigoso. Vem o Vasco. No talento de Marcelinho, pela esquerda sai o cruzamento. Souza! Era para ter cabeceado. Ali não tinha outra alternativa. Até porque a bola veio ótima, né? De novo, o Marcelinho botou na cabeça do Souza. O Souza resolveu matar no peito. Tiro de meta para Charles. Marcelinho, na boa, pela direita. Do jeito que ele gosta. Souza pede. Marcelinho levanta a cabeça. Faz o cruzamento. Forte demais para o Edinho. O Rui, para quem tem uma enorme vantagem, o Lopes está bem agitado, né? É aquilo que ele disse, né? O Vasco ia entrar em campo esquecendo dessa vantagem. Foi o que disse o técnico Antônio Lopes. Não pode entrar pensando assim, porque é perigoso. Pode vir até a perder a partida. Todo instante, o Antônio Lopes leva as mãos à cabeça e bebe muita água, Luiz. Aí você vê o Antônio Lopes. Zero Vasco, zero americano. Derrubado, Marcelinho. Luiz, o americano importa os jogadores, mas também produz bastante. Há dez anos que o americano vem projetando os jogadores. O zagueiro Odivan foi campeão brasileiro da Copa Libertadores pelo Vasco. O lateral direito, o Neném do Palmeiras. O lateral esquerdo do Santos, o Léo também. Todos vieram do americano de campos. E o Neném e o Léo saíram do Rio de Janeiro direto para São Paulo. Odivan, saiu do americano para o Vasco. Você teve mais ou menos a visão do Charles. A cobrança, Marcelinho. Estamos quase 14 no primeiro tempo. Marcelinho cobrando a falta na direção do gol. Essa é uma bola perigosa. O Marques poderia ter tentado ali a antecipação. O Charles tem que esperar até o último instante para fazer a defesa. Reveja. Vem, Fabrício, vem na longa. O Fabrício está longa. E aí, no detalhe para você, cedeiro todo mundo puxa todo mundo. É, essa jogada ali dentro da área não tem jeito. O árbitro tem que advertir verbalmente para tentar minimizar o problema, né? Antes que eles se agarrem e se agridam. Mas é realmente complicado o deslocamento dos jogadores. Porque hoje em dia, uma falta dessa, um escanteio, é meio gol, né? Jogadas ensaiadas. O Baruap tem que estar muito atento, pelo menos advertir verbalmente, para as coisas não crescerem. Senão, realmente, fica uma coisa insuportável. Jogo com poucas faltas. Bom, para o que vemos aí, normalmente... Na verdade, o jogo está em ritmo de treino, né, Luiz? O Vasco não se expõe tanto, né? No máximo, coloca cinco jogadores dentro do campo do americano, quando tem uma jogada um pouco mais rápida. Baiano na falta para o americano. Tranquila a defesa de Fabio. Fabio está com 22 anos. Ele foi revelado pelo União Bandeirantes do Paraná. Você está revendo a defesa do goleiro, que foi campeão mundial juvenil com a seleção brasileira em 97 no Egito. Para a primeira finalização do americano no jogo também. Vem o Vasco. Léo Lima dentro da grande área e bateu. Chaco Riz não deu rebote. Excelente o lançamento e excelente também a defesa do Charles. Porque ela caiu no pé dele e ele foi com as mãos e conseguiu fazer uma boa defesa. Difícil essa defesa. Olha só, o lançamento pegou o Léo Lima na frente. Olha só. Esperou a bola quicar, pegou de primeira, Charles não deu rebote. Você vê que a defesa fica difícil, Luiz? Porque justamente ela cai perto do pé dele. Ele sendo um goleiro alto, mostrou agilidade agora. Bom reflexo. Léo Lima, ótima bola para o Russo. Dentro da grande área, adiantou demais. Dividiu. Escanteio para o Vasco da Gama. Vem para a cobrança, Marcelinho. Marcelinho em 12 jogos pelo Vasco da Gama, marcou 6 gols. Ele disputou 4 partidas pela seleção brasileira. 2x0 contra a Eugoslávia, 1x1 com a Eugoslávia, 5x1 com o Equador e 1x1 com o Peru. A cabeçada. Mais uma vez, Marcelinho. Tem espaço para mais um cruzamento. No capricho, a meia altura. A sobra é do Vasco da Gama, a pressão é do Vasco. Rogério Corrêa para fora. Vem o americano mais uma vez. Fabrício pede na frente. Ficou sentindo ali o Edinho. Marcos Lucas. Bateu para o gol. Bola muito perigosa. Júnior. Grande defesa do Fabio, porque ele foi numa trajetória e ela mudou completamente. Você viu que ele ia pular de esquerda, Luiz? Com o efeito que o Marcos deu na bola, ele teve que voltar para fazer uma grande defesa. Está aí, de frente aí é o que a gente vai ver. Está vendo o efeito que ela toma? Escanteio para o americano. Na cobrança, Marcos Lucas. Ele confirmando que é um ótimo chutador. Primeiro tempo, 21 minutos aqui no Maracanã. Escanteio para o americano. Marcelo Carioca fica na entrada da pequena área. Anderson Luiz mais atrás. Sai o cruzamento. Boa saída do Fabio. Marcelinho se enrolou. Chegou a marcação do Luciano Néter. Marcelinho tocou bonito. Dividida por cima de novo, hein, Cerdeira. Souza entrou por cima. É, aí o Samir tem que punir essas entradas, porque o jogo está tranquilo, está fácil, está em ritmo de treino, tudo bem. Mas a partir do momento que uma dessas pegar, vai haver forra. E aí pode complicar um jogo fácil. Olha só o Souza como vem por cima, olha. Pois é, uma dessas pega, aí vai ter forra, aí tumultou o jogo. Zero Vasco, zero americano. Aqui vem o Vasco da Gama. Olha só a boa saída do Charles na jogada com o Marques. É, uma jogada legal. Os últimos sete jogos, o Vasco conseguiu cinco vitórias e dois empates. O Lopes está dizendo que tem muita gente parada. É, está pedindo para o Russo e para o Léo Lima, os dois, né? Você sabe o que acontece também, Luiz? O Vasco tem já a classificação praticamente garantida, né? E a gente sente que os jogadores não estão querendo se expor tanto, né? Então o que acontece? Leva o jogo muito mais para cumprir a tabela, né? E isso faz com que, exatamente o que o Lopes pediu, precisa que se movimentem. Então ele diz, ah, não vou me movimentar, né? Não precisa esse desgaste. É lógico que essa não é a ideia. Parece que foi puxado ali realmente o jogador do americano, que usa o braço do jogador do Vasco. É, realmente, realmente houve um pênalti que foi puxado. Agora, no detalhe, né? Só no detalhe. Se a gente puder ver de novo, inclusive... Ô, Júlio, me permita, o jogo vai ser parado, porque o goleiro Charles do americano está segurando ali uma linha de pipa que geralmente tem cerol e pode cortar, inclusive, o atleta, né? Que está aqui. A polícia militar viu, fez o sinal ali para o árbitro, está paralisado o jogo por isso. De repente, se a gente tiver a chance de ver, aproveitar a paralisação, vamos ver de novo? É porque o árbitro estava muito perto. Olha lá só, ele está de frente, não é possível que eu não tenha visto. Olha só, na jogada do Wellington Paulo. O Wellington Paulo parece que põe o pé embaixo também, olha lá. É, usou a mão ali e o árbitro estava de frente para a jogada aqui. Realmente, na hora, ele deve ter pensado, pô, peraí, um pênalti contra o Vasco aqui. Quer dizer, são coisas que o árbitro passa pela cabeça do árbitro, mas não pode ser assim, né? Segurou a dendária, a pena interessa a caminho. Os jogadores do americano reclamaram que quando o Charles tocou na bola, ela teria já saído, né? É, deu a impressão realmente que a bola já tinha ultrapassado a linha. Sai a cobrança de escanteio! Daqui a pouquinho a gente revê aquele lance, porque o Marcelinho bateu rápido. Zero Vasco, zero americano. Charles vem tendo mais uma boa atuação até o momento. Marcelinho bate o escanteio na pequena área. Charles tira de soco. Russo de primeira. Edinho, a bola passou por ele. Agora sim, vamos ver se a bola saiu ou não. É só o cruzamento do Russo. Charles vai chegando na bola. E aí, Cerdeiro? Difícil, né? É, é muito difícil, né? É muito complicado. Pareceu que saiu, mas realmente muito difícil. Esse é Marcos Lucas. E aí, de novo, a jogada. Wellington, Paulo e Alex no lance. Foi seguro e o Apo muito bem colocado ali, né? Não deu. Também foi seguro o Léo Lima, só que ele se livrou da falta. Vem o Vasco. Léo no cruzamento para a área. Marcos! É do Vasco! Marques de cabeça! Bem colocado, oportunista. Numa ótima jogada de Léo Lima, Marques faz um para o Vasco, zero para o americano. Júnior! Toda jogada bem trabalhada, né? Iniciando aqui com o lançamento do Russo, o cruzamento do Léo, levantou a cabeça. Viu o movimento do Marques, ele saiu do meio antecipando ali no primeiro pau. Fez um golaço, bonito gol de cabeça, peixinho. Foi o primeiro que ele marca de cabeça no campeonato, mas o segundo que o Marques marca na competição. Em cinco jogos com a camisa do Vasco, esse é o quinto jogo, ele fez o terceiro gol, como o Rui falou. Fez dois no campeonato carioca e um na Copa do Brasil. Marques faz um para o Vasco, zero para o americano. Você reviu a falta que originou o cartão. E aí essa bola pegou na mão do Anderson, Cerdeira. Essa matada foi na mão, foi no ombro. É, no detalhe, ele pegou meio ombro, meio braço, né? Mas foi mais ombro, Luiz. Falta a favor do Vasco, cobrança por baixo. Para você curtir de novo, o gol do Marques. Léo Lima levantou a cabeça, botou na cabeça do Marques. Mais uma vez ele sai do segundo pau para o primeiro. Bonito gol do Vasco. E é exatamente nesse momento que ele rouba o tempo do zagueiro, né, Luiz? Sai o cruzamento para o ar. O desvio de cabeça, bola muito perigosa. Tiro de meta para Fábio. Aí você vê o Fábio. Marcelinho na cobrança do escanteio. Marcelinho está com 32 anos. Principal contratação do Vasco para o campeonato carioca. Aliás, o Vasco é a sexta equipe na carreira do Marcelinho. Jogou no Flamengo, no Corinthians, no Santos, no Valência da Espanha e no Cambosaca do Japão. Cobrança de escanteio no primeiro pau. Esse é Edinho. Souza. Rogério Correia, daí para Russo. Tem o Marcelinho bem aberto pela direita. Russo bateu para o gol. Tiro de meta para Charles. Lopes gosta de apitar da partida, hein? Ele está fazendo todos os comentários possíveis ali. Mas faz parte. Não está desrespeitando ninguém também. Quando o Ado chega ali, também seria uma boa. Olha o Souza. Olha o gol. Gol. É do Vasco. Souza. Souza faz o segundo no fim do primeiro tempo. Dois para o Vasco da Gama. Zero para o americano. De novo para você. Na tabela com o Marcelinho. Souza no canto. Deslocando o Charles Junior. Bom jogada, né? Desde a tabela inicial, né? Souza que marcou o terceiro gol na competição. Vasco já tem 29 gols marcados. Apenas 12 sofridos. Saldo de 17. O Fluminense tem um ataque mais positivo do campeonato com 30 gols. O Vasco, como o Rui acabou de falar, tem 29. Gol de Souza. O segundo do Vasco da Gama. Decisão Vasco e Fluminense, não, Júnior. É, mas antes desse jogo já estava sacramentado. Rapito, Juiz. Fim de primeiro tempo. Dois a zero o Vasco da Gama. Na soma dos resultados o Vasco vai vencendo por seis a um. Rui Guilherme e Kiko Menezes. Souza foi o autor do segundo gol numa tabela, inclusive, com o jogador Marcelinho. Com certeza, o jogo está difícil, mas... Podia ocorrer na hora de fazer uma tabela com o Marcelinho, botar na casa do gol, só tirar do gol para fazer o gol. Começam as emoções do segundo tempo. Saída do americano. Todas as emoções do Campeonato Carioca para você. Esse é Alex. Está jogando o Russo. O Vasco voltou para o segundo tempo, Luiz, com a mesma formação. E confirmando que no fim do primeiro tempo, o atacante Marcelo Carioca do americano recebeu o cartão amarelo. Tem o Vasco. A chance do terceiro é grande. Rogério na entrada da área. Ajeitou. Bateu. A bola subiu. O Marques ficou reclamando, reclamando com razão, Júnior? É, ele poderia. Ele tinha duas alternativas, né? Que foi justamente puxar essa bola para a sua perna direita para bater. Ou então dar o passe para o Marques. Ele fez a opção pela batida dele. Temos um minuto, segundo tempo de jogo. Ronaldo. Toque de cabeça do Chiquinho para o meio. Marcelo bonito. Passou perto. Bateu bonito mesmo, com estilo, né? Vale a pena ver de novo esse chute bonito de Marcelo Carioca. Marcelo Carioca que tem três gols no Campeonato Estadual. Passou muito perto. Vem jogar! Vem jogar! Gaúcho grita, vamos arrumar. Mas existe espaço para o Rogério. Léo Lima. Tentando a tabela com o Souza. Léo Lima. Grande bola na direita para o Marques. Bateu cruzado. Marcelinho acredita na jogada. A bola sai. Funcionou a tabela. Dois velhos amigos, Léo Lima e Souza, começaram juntos no Madureira. Foram da Seleção Brasileira, sub-17. Foram da Seleção Brasileira, sub-20. Que bola do Léo. Bateu mal, pegou mal na bola o Marques. Vamos ouvir o Lopes. Marques toca no meio. Marcelinho. Marques. Amarelo fica sentindo o Marcelinho. Cláudio Vinícius Cerdeira. É, essa marcação está desde o início do jogo, né? O número 7 ali do americano, o Luciano, está colado no Marcelinho, mas desde que começou o jogo. E agora acertou o Marcelinho por trás ali. Uma falta muito de Léo. Léo Lima. E vai entrar Cadu, Luiz. Cadu tem a 17 no lugar do Marcelinho, número 8. Léo faz o lançamento para a velocidade do Marques, do jeito que ele gosta. Marques, caiu na grande área, não houve nada. Rogério ganha. O Clóvis Munhoz falando que o Marcelinho vai sendo poupado. Kiko. Desculpa, só para dizer que hoje tivemos um público de 8.876 pessoas. Total da renda, 77.354 reais. Cadu é muito bom jogador também, não, Júnior? Ah, e estava contado, né? Para entrar no lugar do... Do Valdir na equipe. É um jogador de velocidade. Característica completamente diferente do Marcelo. Ele é mais jogador de frente. Você vê aí, Luiz. Olha o bloqueio que o Vasco faz. 2, 4, 6, 7, 8 jogadores. Fabrício bateu! Para fora! Saiu a tabela, Fabrício e Marcelo. O Carioca quase o primeiro gol do time de Campos. Júnior, como esse bloqueio foi furado? Marcelinho, a partir do momento que você ganha de 2 a 0, sabe que não vai chegar mais. Aí você relaxa. Aí deu uma relaxada. Mas é interessante, Luiz, porque o Vasco está cedo, ainda mais agora, né? Porque o Marcelinho volta muito menos, né? O Cadu não. O Cadu volta para ajudar e o Lopes está aqui pedindo a ele toda hora. Então o Vasco vai se defender sempre com 8 jogadores. Aí fica difícil você furar esse bloqueio. A não ser o relaxamento ou então falta de atenção. E por causa da pancada na panturrilha direita, o Marcelinho já está com o tratamento sendo feito no banco de reservas, colocando gelo, uma atadura sendo feita ali na perna direita dele e vai ser colocada uma bolsa de gelo por causa da pancada. Daqui a pouco o Rui vai tentar falar com o Marcelinho. Marcelinho sendo atendido ali no banco de reservas do Vasco da Gama. 13 minutos. Segundo tempo do jogo. Aí o que o Rui falou. Será que preocupa, Júnior? Pancada? Eu acho que foi mais precaução mesmo. O jogo já é decidido, né? O Marcelinho já não é mais nenhum garoto, né? Quer dizer, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Sim, Rui. Deixa eu ver aqui o Marcelinho. Marcelinho, o que você recebeu a pancada? Já está com o tratamento? Só foi por precaução mesmo. Porque eles não têm nada para perder, né? Quem tem são só nós, né? Você vê que o cara deu intencionalmente para que eu pudesse reagir e levar um cartão. Mas aí eu já tinha falado com o Lopes no intervalo de que o cara ia provocar e eu preferia até sair. Aí o Marcelinho, o Vasco vai mexer. Vai entrar o Carlinhos, que é atacante, que veio do Bangu. Tem 20 anos, Luiz Carlos. Detalhes do Vasco com o Rui Guilherme conversando com o Marcelinho. As notícias do americano você acompanha com o Kiko Menezes. Caucho elogia o Marcelo. Entrou o Fabrício Correia no time do americano. Falta para o Vasco. Cobrança forte por baixo. Gabriel Delgebote. A cobrança do Léo Lima. Luiz. Sim, Rui. Marques com a número 9. O autor do primeiro gol vai deixar o campo com a número 9. Vai entrar Carlinhos com a número 18. Marques vem voltando de uma longa inatividade. Também vai sendo poupado, Júnior. Seria isso? Exatamente. Todas as emoções do campeonato carioca. Vai sair Marques, atacante de 30 anos. Disputou 13 jogos pela seleção brasileira. Pela seleção, Marques tem 10 vitórias. Conseguiu um empate. Perdeu dois jogos. Marcou cinco gols com a camisa do Brasil Marques. Em campo, Carlinhos. Aqui vem o Vasco com o Souza. Já fez um grande toque no meio. O Vasco pode chegar ao terceiro agora com o Cadu. Driblou, puxou, bateu colocado em cima do Gabriel. O goleiro Gabriel do americano foi reserva durante quase toda a carreira. Foi reserva no Botafogo. Depois, durante muitos anos, reserva no Bragantino. Depois, reserva no Fluminense. Chegou a ser titular durante parte da campanha da Série C do Fluminense. Passou bonito o Léo. O Léo vive um caso de amor e ódio com essa torcida do Vasco, hein, Júnior? A torcida, às vezes, pega no pé, às vezes, acha que o Léo é craque. O problema é que o Léo não dá muita continuidade, né? Você vê ele fazer, valeu isso. Carlinhos, com a bola dominada, vem o Vasco dentro da grande área. Carlinhos tentou o cruzamento, Júnior. A gente vê o Léo fazer excelentes atuações e vê também ele fazer atuações que deixam a desejar. Então, essa relação com a torcida, na verdade, até agora não foi esclarecida, né, Luiz? É lógico que ficam satisfeitos quando ele está jogando uma boa partida. Por exemplo, o Lopes tentou, inclusive, fazer com que ele jogasse um pouco mais atrás. É um jogador que tem um bom passe. Hoje, ele já está jogando mais à frente. Até nesse posicionamento dele, não existe uma definição. Mas é um jogador que tem potencial. Passou por quase todas as categorias de base da seleção brasileira. Jogador que veio como promessa há muito tempo. É, e vai sair realmente o Rogério Corrêa com a número 5. E vai entrar o Henrique, que é volante com a número 15. Qual é a orientação, Henrique? Vou fechar uma esposa aqui, encostar no 10. E quando estiver do lado aqui, tem a tua liberdade para atacar. É o 10 do americano, que é o Ronaldo. Preparado o Henrique, que foi titular durante boa parte da campanha do time. Henrique está com 25 anos. Já jogou no União Barbarense, no Guarani e no Atlético de Sorocaba. Ele disputou o Campeonato Brasileiro de 2001 pelo Guarani de Campinas. Fora, né, Júnior? Nas vésperas da final, os jogadores sentem qualquer dorzinha. Pedem para sair imediatamente. Na final é que vai valer, né, Luiz? Luiz, deixa eu ver aqui o doutor Cláudio. Rogério, Rogério. Tudo com o Rogério. Deixa eu acosto, deixa eu puxar um pouco atrás. Então, por precaução, está saindo o Rogério Corrêa. Léo Lima batendo mais uma falta para o Vasco da Gama. Dois, Vasco, zero, americano. Léo soltou a bomba na barreira. Houve o desvio. Cadu para fora. Perde uma boa chance o garoto Cadu. É, a finalização não é o forte do Cadu. A gente sabe disso, né? Teve a primeira de perna direita e a segunda agora de perna esquerda. O negócio dele é muita correria, muita velocidade. Mas a finalização vai precisar melhorar muito esse fundamento. Ano passado, o Cadu marcou nove gols pelo time principal do Vasco. Fez seis deles no Campeonato Estadual. Falta para o americano. Bom momento na cobrança. Marcos Lucas. Domingo passado estava um pouco mais para dentro quando ele fez o gol. Mas mais ou menos na mesma distância. Marcos Lucas bateu a falta no capricho. A bola quica na frente do Fábio. Defesa tranquila do ótimo goleiro do Vasco. Olha aí, mais uma dividida. O Lopes reclamou, gritou. Opa, opa, cedeira. Gritou com razão. Carrinho, né? Com as duas pernas. A gente vai Luiz. Fabrício! Fábio fazendo a defesa. Essa foi uma jogada perigosa. O Samir deveria ter parado. Está do tiro em direto. Daqui a pouquinho o Júnior analisa o Fábio. Ele entrou no Campeonato Brasileiro no lugar do Elton. Não teve uma fratura por estresse na tíbia. Ficou meio inseguro a princípio, mas agora está firme, não, Júnior? Já há bastante tempo, Luiz. É um jogador que, na verdade, tem um futuro muito chegado, hein? Num jogo assim, tranquilo, hein, Sérgio? É, isso é porque o jogo está tranquilo. Toque de cabeça. O Vasco Luiz que, neste Campeonato Carioca, dos 12 gols que sofreu, 5 foram de bola parada e 7 com a bola rolando. Para complementar, Luiz, a respeito do Fábio, o Fábio não é daqueles goleiros que gosta de valorizar a sua defesa, entendeu? Ele, quando sai do chão, que faz suas pontes, é porque tem a necessidade. É um goleiro que joga com uma simplicidade muito grande, né? Talvez tenha se espelhado no mais simples que eu já vi, que se chama Tafarel, né? Que está jogando até hoje. Tafarel era incapaz de valorizar uma defesa sua com um salto, com qualquer coisa. Exatamente como faz o Fábio. 35 no segundo tempo, Vasco e Fluminense vão decidir o Campeonato Carioca. Vasco e Fluminense na decisão. Vasco venceu a primeira semifinal com o Americano por 4 a 1, venceu hoje por 2 a 0. O Americano tenta um gol também no segundo jogo. Léo, perdeu para o Marcos Lucas. São 3 contra 3. É perigoso o ataque do Americano. Fabrício Carioca na entrada da área. Ajeitou, bateu! Na trave! Insiste o Americano. Fabrício Carioca. Sai o cruzamento para a área. Fabrício Correia atenta. Pobiada do Léo Lima, quase gol do Americano. Levou uma dura do Lopes agora. Marcos Lucas. Acabou o campo para ele, a bola saiu, ele caiu. O auxiliar deu a falta. Na trave, esse chute do Fabrício Carioca. Fabrício Carioca, Luiz Carlos, que naquela vitória de 2 a 1 em campos do Americano em cima do Vasco na primeira fase, me disse o seguinte, contra o Vasco ele quer jogar muito, porque ele foi recusado em São Januário quando fazia testes. Cruzamento do Marcos Lucas. Lembrando que essa foi a última derrota do Vasco, hein? Já são oito jogos, esse é o oitavo jogo desde essa derrota por 2 a 1. Ronaldo no meio de quatro. Passou, caiu. A sobra é do Americano, Cristiano. O Wellington Paulo está sentindo o pé. Está abandonando a jogada o Wellington Paulo. Lopes grita o tempo inteiro. Cadu, Souza. Bonita jogada, o toque à frente para o Carlinhos. Condição legal. Olha o gol do Vasco. Carlinhos ajeitou, bateu em cima do Gabriel. Ele escolheu a opção mais difícil, né? Poderia ter tocado para o Souza, então para o próprio Cadu. Está vendo? Havia impedimento, Cedeira? É, estava um pouquinho adiantado ali o Carlinhos. Está na grama verde clara ali. Deu para ver por causa disso. Aí o Carlinhos perdeu o gol e a torcida começa a gritar. Ah, Edmundo, 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 Luiz. Daqui o Vasco tenta o terceiro. Léo Lima dentro da grande área. Souza pediu. Colocado! Pegou o Gabriel no contrapé. Aí o Gabriel, como diz o Júnior, fez o quê? Entregou a Deus. E foi atendido. Dois minutos de acréscimo. Eu perguntei ao presidente do Vasco, o Eurico Miranda, que está no banco de reserva, se ele tinha preferência por árbitro. Ele disse que não. Temos quase 47. Maracanã já bem escuro. Nenhum refletor aceso. Dois a zero o Vasco. Fabrício Correia tentando. Wellington Paulo usa o corpo, protege. Gira. Toca de forma perigosa. Fábio. Vasco e Fluminense estão na final do Campeonato Carioca. O Vasco venceu o americano por dois a zero. Dois Vasco, zero americano. Vamos ao gramado. Rui Guilherme. Ok, deixa eu ver aqui o técnico do Vasco, Antônio Lopes. Vem a decisão. Vasco e Fluminense. Agora é a concentração total para essa final, Lopes? Agora sim. Agora sim. Terminou o jogo. Ganhamos o jogo. Agora vamos começar a pensar no Fluminense. O Marcelinho disse que tem condição de jogar essa final. É. Levou uma pancada violenta. A preocupação nossa era essa, principalmente com o Marcelinho. Nós sabíamos que eles iam meter o cacete no Marcelinho. E o problema do cartão também, que o Marcelinho tinha um cartão amarelo. Então não tomando hoje não tem problema nenhum. E o Marques, que a gente tinha preocupação também com o comportamento dele no tocante, a parte física também e a parte médica. É como se fosse um título antecipado. Enterro de uns, alegria de outros. Agora o Flamengo vai ficar em casa vendo televisão. Vai ficar na televisão só vendo a gente ser campeão. E esse clima lá de fora, dificilmente não passaria aqui para dentro de campo. O Vasco entrou praticamente classificado para as finais do Campeonato Carioca. E nem os adversários pareciam acreditar em milagre. A gente chegou até aqui, então, pô, acho que a gente tem que sair daqui com dignidade. Só isso, só. O técnico gaúcho, que nos tempos de zagueiro, jogou 12 anos no Vasco, sabe que ganhar de 4 hoje... É muito difícil. O Vasco tem qualidade muito grande dos seus jogadores. Qualidade que Marcelinho exibe logo no começo, de falta. E que o goleiro Fábio mostra no chute longo de Marcos Lucas. Além deles, o Vasco tem Léo Lima, que faz a jogada, cruza e encontra Marques, decisivo. Tem também uma tabela de Marcelinho e Souza, que aumenta a vantagem. Já no primeiro tempo, fatura liquidada. Já dá para falar em final no intervalo? Eu acho que dá. Então, pô, nós temos que ter consciência, né? Se Marcelinho não saísse de campo machucado, se Cadu não perdesse a chance de aumentar, e se a trave não salvasse o gol de honra de Fabrício Carioca, o segundo tempo nem seria notado. O Vasco está na final. O pedido de paz só não vale para o Fluminense. São Tricolor, pode esperar, a sua hora vai chegar. O Vasco está na final. O Vasco, vai para o Fluminense. O Vasco está na final. Apoio e a PhPM10. O Vasco está na final. Legenda Adriana Zanotto